Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém se é abortir É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito No universo tão veste bonito, é saber sonhar Então vou fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações É sim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes Que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr quando o tempo bater é sempre mais Porque quando o menos se espera a vida já ficou pra trás Segura a TV no colo Sorri e abraça os pais e quantos estão aqui Que a vida é tripa, parceiro E a gente é só passageiro, preste não partir Ano com o tempo Ano com o tempo Ano com o tempo